Vamos aos fatos. John Jones meteu um papo dentro do octógono, disse que não se aposentaria e fez a alegria do público que o pressionou a semana inteira pedindo a unificação dos cinturões com o Tom Aspinel. Pra, na coletiva de imprensa, lançar outro papo de que Aspinel não interessa, não acrescenta nada ao legado, é irritante, blá blá blá. O mesmo discurso do último ano inteiro. Nisso ele foi coerente. Jones basicamente disse que prefere se aposentar a dar palco ao inglês. Do outro lado, Dana White não dobrou. Manteve o discurso pré-luta. Reconheceu a genialidade do cara, disse que é o melhor da história, o número um peso por peso, mas reforçou que concorda com a maioria do público americano. Hoje só uma opção para John Jones. Tom Aspinel, a maior luta da história do peso pesado, segundo Dana. Jones quer uma luta divertida com o Alex Poatan pelo cinturão BMF. Dana urinou nessa ideia, abre aspas. Sabe o que essa noite me ensinou? Não tem como fazer a luta com o Pereira. Jones é grande demais. Ótimo wrestler. Você viu como ele botou o Sip pra baixo? Eu gosto do Alex Pereira. Não faz sentido. Quero que ele continue onde está. E aí? Como a gente desata esse nó entre dois caras que estão acostumados a mandar, a terem as suas vontades atendidas? Levem em conta que Tom Aspinel, a terceira parte da negociação, ficou até 3h43 da manhã, no sábado, em reunião com o Dana White. E quando saiu, lançou o seguinte nas redes sociais, abre aspas. Acabei de sair da reunião com o Dana. Sucesso. O plano está traçado. Vejo vocês em breve, com direito a uma bandeirinha dos Estados Unidos no fim. Antes de mais nada, vale notar que nenhum dos dois, nem o Dana, nem o Jones, bateu a porta na cara do outro. Meteu, como os americanos dizem, o meu jeito ou a estrada. Dana se mostrou contra. Jones versus Poatan. Acha que não dá jogo. E quer manter a ordem, tanto no meio pesado, quanto no peso pesado. Mas, acrescentou que são dois adultos e se o aterrorizarem com a ideia, talvez considere. Tipo, Jones e Poatan se juntam, fazem greve de fome e se recusam a trabalhar de qualquer outra forma. Dana tenta todas as alternativas, esgota tudo e como última opção faz isso. Ao mesmo tempo, Jones também não disse que era impossível encontrar o Aspenal na sequência. Apenas citou que pra isso, precisaria de uma quantidade inédita de dinheiro, que resolvesse o futuro da sua família, independente de vitória ou derrota. Até foi citada a bolsa do Anthony Joshua, pugilista, na casa de 30 milhões de dólares. Papo de mais do dobro do que o Jones ganha hoje. Dana até admitiu que vai pagar mais pela luta contra o Aspenal, mas esses 30 milhões, já adianto, são altamente improváveis. O McGregor não levou isso em todas as lutas no UFC e Jones não vem de nada próximo. Sempre digo aqui, Dana White não chegou onde está jogando dinheiro pro alto. Bicho é mão fechada. O resumo da ópera é o seguinte, as negociações não vão ser fáceis. São dois bicudos e cada um vai tentar puxar mais pro seu lado. Vai ser um estica e puxa. Jones ganha hoje 15, o Dana oferece 20, Jones diz que por 20 só luta com o Poitão, o Dana aumenta pra 22 e por aí vai. Agora, se esses discursos ainda estão bem distantes, e Dana White já cantou a pedra que Jones vai sumir por meses, e as negociações só serão retomadas lá pra meados de 2025, porque ele e o Tom Aspenal ficaram conversando madrugada dentro e o inglês saiu confiante, dizendo que vê o público em breve, o plano tá traçado e ainda adicionou a bandeirinha dos Estados Unidos. A resposta pra essa charada acho que foi dada pelo Gordon Ryan, número um do submissão mundial, que fez parte do campo do John Jones, inclusive foi corner no UFC 309. Abre aspas. Tom é o campeão interino. Alex é campeão de duas divisões no Glory e no UFC. Se eu fosse o Jones, tiraria um bom tempo pra descansar e deixaria Tom e Alex unificarem o cinturão do peso pesado. Essa é simplesmente uma baita solução pra desatar o nó. Essa é a única forma do Tom lutar em breve. Alguns detalhes aqui pra considerar. 1. O Botan já disse várias vezes que pretende voltar a lutar só a partir de março. 2. O próximo grande pay-per-view do UFC é justamente em março. Janeiro é Los Angeles, com o Mahashev versus Saru, que é o fevereiro é pros australianos, e março volta pros Estados Unidos. A maior arena é de Las Vegas. 3. Aspinal lutou em julho. Se for esperar o Jones voltar, é papo de ficar um ano ou mais parado sem a mínima necessidade. 4. Volkov e Cyril Gani, dois caras com frequência baixíssima, só se enfrentam em um mês. E muito provavelmente o vencedor não vai estar pronto em março. Então eu acho sim. Aspinal versus Poitão é uma ótima ideia. Só não acho que é o plano A. O plano A é Jones versus Aspinal. É o que o Dana White vai tentar fazer o quanto antes. Aspinal disse hoje, no programa do Ariel Helwani, que a luta com o Jones está com uma cara muito positiva. Ele acha que o Dana vai simplesmente pagar o que o Jones está pedindo ou próximo disso. Jones, inclusive, hoje postou a foto de uma salada dizendo que está de volta à dieta porque o melhor ainda está por vir. Pessoal, a demanda está enorme. O Jones tem 37 anos, não está ficando mais jovem. Não há tempo a perder. A hora é agora. Quanto mais tempo passar, mais vai ser difícil trazer o Jones para a mesa. Na entrevista de hoje, Aspinal até disse que não vai fazer o papel do Michael Chandler que ficou esperando o McGregor por dois anos. Mais importante, segundo ele, o UFC garantiu que isso não vai acontecer. Mas vamos lá. Negociar com o Jones é sempre muito complicado. Vamos dizer que oferecem 27 e ele bate pé. Não, quero 30 ou nada. Dana White pode se irritar. E aí entraria o plano B. A estratégia seria jogar com a vaidade do cara. Toma o cinturão linear, empossa o Tom Aspinal e dar a ele a luta que o Jones queria, anunciando o seguinte. Jones, você quer o Poitain, certo? Você vai ter, se ele passar pelo Aspinal. Pensa só, qualquer coisa que sair daqui, a pressão em cima do Jones fica gigantesca. Se Poitain vence e vira o primeiro triplo campeão, não tem como o americano voltar atrás. Vai ter que lutar. E se Aspinal fizer parecer fácil, bater a primeira grande estrela, ganhar popularidade, incrementar o cartel e provar que Dana White estava certo, que Poitain não pertence muito bem ao peso pesado, como fica? Era a luta que o Jones pediu, o Aspinal foi lá e arrancou. Como ele simplesmente vai se declarar aposentado? Acho que o Jones é vaidoso demais pra isso. E com esses planos, o A e o B, o careca vai tirar o coelho do mato. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Você tá confiante que o John Jones luta de novo? Ou com o Tom Aspinal, ou com o Alex Poitain? Faz sentido essa minha leitura? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda bastante a gente com o algoritmo do YouTube. E claro, não perde o podcast dessa semana. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano revisamos o UFC 309, revisamos Mike Tyson versus Jake Paul, sempre com aquele alívio cômico de sempre. Clica no link aqui do lado e confere, ou vai lá nos streamings de áudio YouTube Music, Apple Podcast e Spotify. Um grande abraço a todos e até amanhã. e até amanhã.